9.900 metros quadrados, com muito verde, com muito lazer, com muito conforto pra você e pra sua família. Esse daqui é o Reserva de São Francisco, um condomínio fechado bárbaro, que oferece o que você sempre sonhou com preço que você pode pagar, não é isso, Caetano? É isso mesmo. E olha, aqui você realmente tem uma localização privilegiada, porque a gente tá dentro da Vila de São Francisco, que é um bairro planejado com toda a infraestrutura. Escolas ótimas, academia de ginástica, shopping bem pertinho, vias de acesso práticas como a Coriféu de Azevedo Marques, Marginal Pinheiros, Marginal UTT, não é isso? É isso mesmo. E de lazer, a gente tem aqui um clube bárbaro, com muita exclusividade. Olha, tem circuito pra caminhada, com estação de ginástica ao ar livre, piscina adulta, semiolímpica com bar tropecão anexo, piscina infantil, quadra multiesportiva, salão de festas, baixo, rasqueira, salão de jogos. Tem uma sala de ginástica super equipada, na verdade é um fitness center com até apoio pra mãe que vai deixar o filho e fazer a sua ginástica com tranquilidade, não é? Exatamente, isso é o Quality Life, você acessa a diversos serviços e você só paga se você efetivamente utilizá-los. E eles têm um espaço pra isso, tem, olha, um Baby Care, um Toys for Kids, um Team Kids, mas nesse sistema Quality Life a gente também tem aí sistema de limpeza, dedetização, tudo isso. É isso que o condomínio coloca empresas boas à disposição do morador, é isso? É isso aí, então é uma gama imensa de serviços que você tem acesso, você usufruindo, você paga, se não, não adiciona nada em condomínio, inclusive em condomínio. E olha, é muito prático comprar um apartamento aqui, tá muito fácil, são três dormitórios com suíte, duas vagas na garagem e você compra assim, 3 mil reais de entrada, tá muito moleza, né? O saldo totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal com todas as vantagens que a Caixa oferece pra você e as prestações bem convidativas. Você vai financiar 115 mil reais, a partir desses 115 mil tem um monte de apartamento pro pessoal escolher, não é isso? É isso aí. Então venha conferir, eles vão estar te esperando aqui, a Avenida Doutor Cândido, Mota Filho, 183 Vila de São Francisco e o telefone? 3888-3800. Construção e incorporação? Rauna, JRC. Vendas? Abiara. Não perca. uita jornada? Solidariedade. A Avenida Doutor Cândido. Asiça para conhecer os eftculos do Brasile de São Francisco também tem um monte de corte de agressão e a es à base de Bergônia. Já é. Você vai deixar de ler nos momentos ruins com o canal onde você já faz tempo. Demôniram se ver com você tener um monte de груrição, claro, é realmente mais ruim de Дoutor Cândido que temos muitas vezes o canal das aí.